Olá Youtube, para quem não me conhece, eu sou a Serra e hoje vamos reagir ao vídeo do Sparking. Há para o Tiago Paiva, que é de cada ruivo, bife no evento, Tiagovski, window, speed drive, centric. Espero que vocês gostem do vídeo, deem like, subscrevam-me, comentem lá em baixo o que é que vocês acharam, ativem as suas notificações e sigam-me nas redes sociais. Se quiserem, passem-me também na Twitch e vir-te a dizer olá. Faço-se, teremos todos os dias, menos às 6h e aos sábados, às 9h da noite. Muito obrigada por verem os meus reacts e os meus vídeos. 6, let's go. Olá, muito boa tarde, sou o Sparking e estamos em Breaking News. A primeira notícia chega-nos do Allspeed Drive. E honestamente é uma notícia bastante aleatória. Então, ele fez um vídeo a dizer que cedeu o seu carro à Anitta e outra cantora brasileira para gravar um videoclipe. E que as mesmas acabaram por danificar a sua viatura, quando ele avisou várias vezes para elas terem cuidado e que havia coisas que não podiam fazer. Não, porque sou livre de a dar, foi a arrogância por parte da cantora. A cantora, ok, que ela é famosa, tem os seus milhões e milhões e milhões de seguidores e é milionária, tem tudo o que quer na sua vida, mas isso... Mas não é por isso que tem que ser uma pessoa que não seja minimamente, digamos, educada. A meu ver, acho que entrar no meu carro, chegar no meu beiro, abrir uma porta do carro, nem um boa tarde, nem nada, ser tipo tudo à beira, só porque eu sou famosa e eu é que mando, isso comigo pelo menos não dá certo. Passar na frente, malta, a pior coisa que aconteceu, pedi para terem imenso cuidado com o carro, pedi, avisei, falei para terem cuidado com as roupas, eles queriam-se para em cima do carro, eu disse, não, em cima do carro, aqui, em pensar, apesar que houve partes em que eu disse que elas podiam-se deitar, se fosse possível, essas coisas assim, mas sempre disse, com roupas que não tenham feixe e tudo mais. Ok, 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 tudo bem, não vai ter feixe. E tinha. Aqui, malta, é a parte em que, meu Deus, que estragou-me o carro. Houve uma parte em que elas estavam literalmente aqui, nesta zona, ok, estavam dali, a câmara estava ali de frente, e estavam aqui a roçar-se, literalmente, no meu carro, e pronto, vejam o que aconteceu, super, malta. Conseguiram-me estragar aqui o rap, é verdade, e vejam bem isto. Eu acho que aqui neste ângulo vocês conseguem perceber perfeitamente o que eu estou a referir. Sim, malta, isto aqui na parte foi só para andar aqui a roçar, e parece que não, mas isto está mesmo muito marcado. Bora. Para as notícias, a próxima chega-nos do João Lopes, que afirma que a Kitsune quer entrar agora no mundo cariz irótico ao Badalho-A-Ku. Eu gosto assim, eu estou a arte, eu tenho uma área inocente, assim. Puto, Kitsune, a Lilix e a Diana-Ku de Melancia são duas pornstar estabelecidas. Kitsune, tu estás a entrar agora no mundo do pornstarismo. Não entres com alguém que usou o efeito sonoro do... Faz-me esse pavor, Kitsune. E como falámos na Kitsune, num vídeo passado de notícias, eu tinha referido, aliás, ela referiu que o Tiago Opski tinha bastante chupas, não é? E o Tiago Opski viu isto numa reação... Ai, meu Deus! Eu gostaria de ter ficado muito satisfeito com esta afirmação de Kitsune. Não, isto não existe. Não curto nada quando dizem isto, mano. Não curto nada quando dizem isto, mano. Não me lembro nada disto. Não existe chupas neste momento no YouTube. Existe quem gosta e quem não gosta. Não existe chupas, eu digo isto por facto, porque a tu dizeres que gostas de alguém ou não, não te vai ajudar em nada neste momento no YouTube. Antigamente, toda a gente ia e tal com o objetivo de vir a gravar com essa pessoa ou fazer uma colaboração, há cada vez mais youtubers, tipo, e eu pelo menos, e o meu grupo, a gente grava os vídeos que temos a gravar praticamente sozinhos. Tipo, é mesmo raro chamarmos alguém e quando chamarmos estamos, tipo, na base da amizade. Eu acho que isso é... Depois é de fuleiros, chamarem os outros chupas e isso, acho que já passou, meu. Tenho 31 anos deste, tipo... E mesmo os meus amigos que me rodeiam estão por 30. Não existe nada disto, já agora, pá. A próxima notícia chega-nos do Centro. Ele está com 30 anos, é crazy. Há escrita de certos jornalistas que estava com bastante erros. Podemos ver aqui a publicação dele. Atenção, foi o excêntrico que disse, não fui eu, porque eu sei que eu dou cada calamidade no português. Vocês podem ver aqui na história do excêntrico que ele realçou alguns erros, como perguntas é para o grunta. Para o grunta. Profissionais mal escritos, repessosta. Portanto, são erros de alguém que está a escrever à pressa. O excêntrico disse. Pois. Deplorável, um jornal lançar um artigo tão descuidado, cheio de erros ortográficos. Posso muitas vezes não ser o exemplo, até porque não é o meu meio. Mas existem centenas de jovens que sonham e lutam por uma oportunidade no meio jornalístico que se querem lançar na área e que mesmo tendo talento por falta de espaço ou cunhas, desistem. É, olha, facts, centric facts. Por isso, temos outras pessoas que, em exercício de funções, claramente não têm competência para o fazer. Fucking facts. A próxima notícia chega... Preach, preach centric, preach centric. ...nos do Mano Brow Window, que após Tiagovski ter dito num vídeo que eu também noticiei que não entendia como é que as pessoas caíam naqueles robôs e naquelas cenas que dão predicta apostas e esse tipo de esquemas, o Window acabou por concordar com o seu take e deu esta opinião. Eu já partilhei esta trend dos robôs com amigos meus lá de fora, tipo, explica-lhes já, já, a mesma pessoa vai fazer guita a sério com essa merda cá em Portugal. Eles não acreditam, eles ficam estupefactos. Eles acham que o Tuguebo é burro, por acreditar nisso. Estás a perceber. E lá está. Eu não gosto de pensar que o Tuguebo é burro, não, mas de facto, às vezes, parece que são um bocado inocentes em certas merdas. É verdade. É pá, sim. Sim, sim, mas no Brasil já podemos argumentar que, pá, que a escolaridade não é o que é em Portugal, estás a perceber? Não é. Nós não podemos argumentar. Pois, não, mas é verdade, é verdade. No Brasil é Portugal, não podemos. No Brasil não me espanta isto funcionar. Em Portugal já é mais estranho. A próxima notícia chega nos primos. É verdade. Neste recente vídeo, que por acaso está em tendências, pelo que eu estou a ver, criticaram o Bruno Mota, por causa daquela situação dos incêndios. Ah, de incêndios. Que foi um pouco polémica, de certa forma. Eles postaram também no Twitter, acho. Felizmente as coisas já estão mais calmas. Mas foi na altura que isto estava on fire. Não há melhor, não é? Estavam muitos incêndios. O Bruno Mota lembrou-se do quê? Ele disse on fire, isso é crazy. Eu, que até só faço conteúdo normalmente de ginásio, vou fazer um sobre incêndios. Sobre incêndios. Toda a gente estava a fazer. São estas que eu não percebo. O que me choca é isso, é um gajo pôr um telefone à frente e meter-se a fazer reações. Exato. Qual a tua reação ao ver isto? Estou sem palavras. E depois? É tudo para ganhos. Viste isto? E depois? Fico triste por haver gente que só pensa em si. Olha, excelente pessoa, Bruno Mota. Fica triste por haver gente que só pensa em si. Enquanto ele... Crazy. Parece-me que só pensou nele para fazer isto. Aí é bem. Depois estava aqui ali os comentários e realmente está... Vocês acham mesmo que eu ia utilizar uma situação destas para ganhar views para ganhar comentários? Yeah. Sim. Claramente foi isso que tu fizeste. Lá na cara, por isso. Não, mas é verdade. Para morder-me, não. Para poder ir pela cabeça. Quem não sabe, a minha mãe teve frango. E agora... Espera aí. Nossa, eu devo dizer uma coisa. Mais um story para me justificar. Tu deves ter um escadote no pescoço, primo. Porque essa inteligência já se pôs no caralho também há muito tempo, primo. E às vezes enerva-me. E não devia agora. Porra. Eu estava à espera. Nem eu. Nem eu. Tiago Alvesque acabou por dizer... Porra. Bruno Motta. Porra. Que puta. Está a fazer reels. Pá, eu convido-vos a tentarem produzir reels assim continuadamente durante anos. Ou seja, certamente vão... É complicado. Claro que é complicado. É complicado, vá. A quantidade de conteúdo que temos de fazer é uma cena mais mal. Mas antes... Mas imagina. Eu percebo o ponto do Tiagovski de como é muita coisa. Às vezes pode tipo sair alguma coisa errada. Mas vamos pensar. Por exemplo, no meu exemplo, eu antes de qualquer coisa passar, por acaso não sou eu que vejo as minhas próprias coisas, que eu dou querindes, ok? Mas antes de qualquer coisa passar, tenho os meus editores a editar. Portanto, eles têm ambos senso comum para saber o que é que é bom para passar ou o que é que não é bom. Pronto. Depois tenho, ainda a seguir, tenho o João que dá uma limpa ainda para ver se está algum erotor gráfico ou qualquer coisa assim que pode acontecer. É normal. Somos humanos, não somos máquinas. E ver se o vídeo está decente, ok? E depois é que é publicado. Acho que mesmo sendo o conteúdo produzido em massa, eu publico dois vídeos de YouTube por dia, de Reacts, que é a Patrícia que dita aqui, fantástico, e vou ponto Shorts barra TikToks, que é o Nex que edita. É preciso, exatamente, e depois de publicado eu ainda às vezes vejo os meus vídeos. Posso dar um bocado de cringe a ver os meus vídeos, mas ainda vejo. Eu acho que é preciso ter um bocado de noção que tudo o que está na internet vai ficar lá para sempre. Então vamos tentar criar bom conteúdo. Se é uma coisa que vai ficar para sempre, vamos tentar criar bom conteúdo, não é? Percebo que estar a criar conteúdo em massa é complicado, mas temos que dar o mesmo facto de checking e estar a ver tudo e ver se faz sentido e pedir segundas opiniões do conteúdo. Eu acho que isso é importante. Para mim pode ser uma prioridade, se calhar para outros conteúdos de conteúdo, não. É tipo, o quanto mais vídeos saírem, melhor. E olha, foda-se. Mas temos que dar assim, temos que olhar, temos que ver, temos que... E em relação a isso, ah, gravou as reações ao lado, claro que não foi no momento certo, então pá, isso é conta-te, meu, e se existe lá fora assim, e que explode, meu. Agora aqui em Portugal é tudo cocózinho, ninguém pode ver nada, meu, foda-se. O pessoal está a ficar mesmo cocó, mano. O conteúdo nos Estados Unidos, nem fora, lá fora, não é? Que é o conteúdo que o Tchakovsi está a falar, não é bom conteúdo, o que explode. Muitas das vezes até é conteúdo odioso, que é o que as pessoas mais gostam. E é o que as pessoas mais vão ver, e conteúdo de pick-up lines e o caraças, é o que as pessoas mais veem. E não é um conteúdo assim tão interessante também. Pessoal, o que passa, meu, parece fácil, mas não é produzir tanta coisa, malta, acreditem. Produzir vídeos, fazer lives, a capacidade sempre a pensar em reels e tudo, sejam eles bons ou não, só a capacidade de estar a pensar em reels para fazer sempre, é normal que de vez em quando vai sair um furado. A próxima notícia chega-nos de eventos a tópicos, portanto, o tema quente desta semana, feito por Tiago Paiva, para quem não está familiarizado, ele juntou bastantes influencers e criadores de conteúdo, todos concentrados no mesmo sítio, com um grande capital investido num hotel, para o lançamento da sua nova rede social, a tópicos. Esta apresentação foi exposta no YouTube, conta com 140 mil visualizações à data de hoje, e lá têm todos os detalhes sobre este evento. Porém, só quem lá esteve é que pode dizer o que achou sobre o evento, como é que foi estar lá, e no caso, temos até agora uma pessoa que se pronunciou, pelo menos que me chegou até a mim, que foi o Possessivo, que já deu a sua opinião, começando até por elogiar o evento. Com muito hate, e isso faz com que as pessoas dispersem um bocado, e que haja uma divisão de opiniões grande, mas, pá, o que aconteceu ali foi uma cena que se calhar nem está cedo algum influencer consegue fazer em Portugal, porque... Isto também era uma coisa que eu queria, que eu quis tocar e esqueci-me, que foi o maior evento de influencers alguma vez feito em Portugal, que eu me lembro, se foram 300 influencers, todos juntos num hotel, percebem? Todos no mesmo propósito, o maior evento, e é tão interessante, tudo o que foi lá é feito, foi tudo para agradar a toda a gente, sabem? Agradar a toda a gente. Havia eventos de manhã, durante a manhã, havia a cartes, pilates, yoga, para tudo, ginásio, lá o ar livre, bebida, comida, marcas lá também a distribuir comida e bebida, tipo, super bem organizado, mesmo bem organizado, tínhamos os horários das coisas, às vezes podia-se, pronto, por exemplo, no jantar de segunda-feira, como foi barbecue, demorou tudo um bocado mais, porque, pronto, precisavam de muito mais grelhadores para a quantidade de pessoas que estavam lá, pronto, foi só uma falha do catering, mas, de resto, a comida era boa, a comida era boa, o evento estava bem organizado, as pessoas estavam lá todas simpáticas, as pessoas a trabalhar mesmo na Topics, super simpáticas, super postáveis, eu disse, eu tive que ir a segunda-feira à farmácia, de manhã, não me puderam, mas pediram muita desculpa e disseram que, se for preciso mais alguma coisa que eu posso pedir, eu não devia nada de mal a apontar, mesmo, tipo, não tive nada de mal a apontar, fui aos cartos, que foi uma experiência incrível, a pista era muito fixe, acho que correu mesmo bem, e foi mesmo um dos, eu não fui já a muitos eventos, não é? Mas foi um dos melhores eventos que eu já fui, de tão bem organizado que estava mesmo, e valeu super a pena eu ter ido, conheci tanta gente, além de ter conhecido o próprio Paiva, uma pessoa cinco estrelas, não tenho nada a apontar contra ele, falou comigo como falou com qualquer outra pessoa no evento, falou, parava e falava, e não apressava, e tipo, perguntava isso, e, cinco estrelas, as pessoas a trabalharem no evento do catering, os empregados, super queridos, eu estava lá sempre a ir buscar um copo de água, porque eu não queria estar a beber muito, então eu ia pegar água, chegava lá, água, certo? fria, e eu, sim, tipo, incrível mesmo, incrível, não tenho mesmo nada a apontar, acho que correu tudo mesmo muito bem, eu aqui literalmente não me consigo lembrar de alguma coisa que, a meu ver, que a Tópico se pudesse ter feito diferente, não vejo, não vejo, o evento ser mais dias, pessoal, para ficarmos mais tempo para andar de cartas, que eu adorei andar de cartas. Foi mesmo uma cena muito, muito bem organizada, muito dinheiro investido, pá, muita gente, é incrível, pá, e a mim dá-me como inspiração, aquilo que aconteceu lá, separando completamente o que podem achar do Paiva ou não, o que aconteceu ali, é preciso ter uma capacidade financeira gigante, porque, pá, estamos a falar de muita gente, e tema mental, hotel para toda a gente, comida para toda a gente, bebida, bueda, festas diferentes, dois palcos diferentes, festa ao lado da piscina, festa do outro lado, é pá, esquece, muito bem organizada, e nisso tem que dar props, organização, carrinhas para todos, transporte para a festa, transporte. Transporte, havia carrinhas para toda a gente, tipo, as carrinhas estavam a circular, do cartódromo, do Algarve, para o hotel, é tipo, relativamente rápido, as carrinhas estavam assim, tum, 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 não havia, tipo, um momento, que eu, precisava, tipo, de ir, por exemplo, para o hotel, por exemplo, aconteceu na primeira noite, eu tive que ir ao hotel, trocar de sapatos, e tomar a pílula, que eu tinha deixado no, aquela é por não ter deixado, mas por tudo, que eu pedi para ir, tipo, a meio da festa, ah, olha, peço desculpa, pode-me levar lá, claro, claro, não há problema, estamos aqui para levar, tipo, carrinhas preparadas, cada uma com seis, oito lugares, preparadíssimas para nos levar para um lado, para o outro, cinco estrelas mesmo. Porto para voltar. O mesmo também refere que se cruzou com o seu inimigo mortal, o Numeiro. Cruzei com o Numeiro e quero dizer a todos, pá, que, infelizmente, das piores coisas que me aconteceu, foi que o Numeiro deu-me a mão. O caralho do Paiva, mano, oh, não estás dispostando, não há problemas ali, mano, o caralho do Paiva, começou com a mesma merda, a mesa cheia, toda a gente ali à volta, e o Paiva aos gritos, oh, não, está aqui o teu amigo, cumprimento, gástica a mão e faz assim, mas virei a cara, assim, aquele frouxo. Nem vindo ouvi isso. Aquele frouxo, sim. Não ouvi isso. Pessoal social, toda a gente a olhar para a gente. E a Lega também, sobe que o Ruivo proibiu os seus amigos mais próximos de ir ao evento. Ah. E não é que o Ruivo quis proibir toda a gente de ir? Ah. O Ruivo quis proibir as pessoas todas estão dele de ir ao evento. Sparking! Ah, pois é. Como assim proibiu? Armado ali. Ah, vou falar sério. Quem é que o Ruivo tem para proibir? A namorada? Mano, estou dentro das cenas, boy, estou dentro das cenas. Ainda refere que lá, entre todos esses acontecimentos, ele não pode falar tudo, mas ainda não saiu cá para fora e ele diz que quando sair vai haver muitas notícias, mas há coisas que ele não quer ser o primeiro a falar. O quê? Eu também não quero. Eu também não quero. Eu também não vou falar. Não, não. Também não pode ser. Não pode. Mas olha, se acontecer, se acontecer, eu também não vou falar. Eu não vou falar. Com certeza. Muita coisa há de virar de cima. Não sou eu que vou falar. É que a cena, é que, imagina, vocês pensem em juntar 300 influencers no mesmo sítio. O que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? Mas acredita que vai vir aí notícias que vão chocar a internet. Mas já, não vai ser da minha boca e não vale a pena pedir. Mas já. Não vai, da minha também não. Mais um dia ou dois vai virar de cima. Já. Claro que vai. Não se preocupe. Tomem-me para ver. Por favor, não me deixem escapar notícias. Mandem-me tudo para o Discord. Eu até vos pago por notícias, ok? O link está na descrição. Nós gozámos com isto. Ó, Sparking, pode estar a ver isto ou não. Mas nós, quando estava a acontecer, tipo, aconteceu bem das coisas, imensas coisas, manda o possível assim, e eu vou mandar esta para o Sparking. Agora ele até, ele agora até paga. A brincar, ouvi a frente, a brincar. Mas, eu faço sério. Eu estou só a ver, eu estou só a ver, quanto tempo é que demora para sair as notícias. Vamos ver. Ainda em relação ao evento da Tópicos, no podcast Plágio, que é da Mafalda Criativa e também da Mariana Mandona, elas revelaram também uma espécie de bife que houve entre o Tiago Paiva e outra criadora de conteúdo, mesmo antes desta cena do evento. Eu acordo para apanhar stories que mais tarde vão ser apagados. Quando vocês acordam de manhã, as stories já não existem, mas eu, que acordo às 5, às 4 e às 3 da manhã, tenho-nos para inscrito. O Sparking estava a dormir de certeza, espero eu. Porque não viu isto. Não viu, portanto, eu não apanho, não vai ter isto nas notícias, mas eu tenho. Portanto, de nada Sparking, porque agora vai passar o nosso áudio e nós aqui. O que é que aconteceu? Amanhã, tu acordaste com os teus poderes de bruxa. Fui ao Instagram, primeiro a bolinha que me aparece é Tiago Paiva. Então não é que me depare com os seguintes stories. Ok, ele meteu, vejam o story a seguir. Esta pessoa inscreveu-se no evento, a equipa lançou a confirmação e hoje fez este story a dizer que ninguém tinha dado a autorização. Ela pôs um post a dizer que não ia ao evento, que não autorizou a pôr em imagem, que não sabe nada daquilo e o Tiago Paiva, em nome próprio, responde a dizer, epá, não, ela inscreveu-se e expõe as mensagens e o e-mail de inscrição. Portanto, é assim, existe um e-mail de inscrição. Ah, ele meteu estes stories, confirmamos a todos, confirmamos os dados todos. Eu não tive este e-mail, by the way, eu não tive este e-mail, porque eu fui confirmada com o pé da tarde. E é tudo dela, quando lhe enviamos este print não consegue dizer que não foi ela, mas bem, tenho mais que fazer, é só maluquinhos à solta. Ele está a dizer isto de pessoas que confirmam para o evento. E então ela também estava a responder. Ao Tiago Paiva. Ou seja, ela, a Mia, estava a falar por DMs com o perfil do evento e tu achas que é o Tiago que está a falar com ela. É porque o Tom, o Tom, tu conheces bem. É do Norte, é do Norte, vê lá. Vou ler. Então, o evento diz, PS, gostava que me explicasse a inscrição. E o emoji assim. Diz de pessoa. E ela diz, se alguém quer atenção, devem ser vocês, porque usaram o meu nome. E eles, imagina o evento a rir. Evento, sim, porque é super conhecida, nem vale a pena conversar mais, para maluco, já o mundo está cheio. E vá tomar a sua medicação por porque... Oh my God, eu nem percebi que isto, eu não sabia que isto estava a acontecer. Já é muito. Isto em dedicação acabou. E ainda manda um beijo. Beijo. Olha, pois no ombro. Olha, essa pessoa da Topics está na Topics. Está na Topics. Isto não é normal. É um evento. Não pode. Que incrível. Uma marca não pode fazer. Muito engraçado. É muito mal. É muito engraçado. Aconteçam, e há sempre erros e falhas, e pessoas que vão dizer coisas, como nós, estamos aqui a dizer coisas. Não podes, como marca, e vendo não podes comportar-te desta forma. Claro que não. Claro que não. Eu sei que não se podem, mas foi muito engraçado. Vá. Isto vai ser exposto, não é? Ainda neste tema, chega-nos a notícia de Red Live que mandam a boca a Topics por causa da sua segurança no site, fazendo um tweet que dizia a Topics tem tanta vulnerabilidade que faz o site tu indo ao parecer bem feito. E claro, por falar nesse aspecto de segurança, tivemos várias pessoas entendidas mais no âmbito informático, programação, pronto. Resumidamente, com mais especialização naquela área, a falar sobre a aplicação em si, no qual uma se destacou pessoalmente foi o criador de conteúdo Runa, que fez uma review em detalhe da aplicação e realçou os aspectos positivos, assim como os negativos, e no que podia ser melhorado. A API da Topics Chats completamente aberta ao público, mas consegui encontrar dados com a base de dados deles, todas as aplicações que eles usam, podem ver o painel de admin, aqui à borda, para toda a gente, todos os endpoints possíveis e imaginários da aplicação, mais coisas gravíssimas, na minha opinião, que se encontram aqui. O administrador da aplicação, o e-mail dele e o nome, tens o certificado da aplicação, o ID da aplicação, o e-mail que eles usam, ou que eles usavam para os testes, tens a base de dados que eles usavam, ou que eles usam ainda, desde IPs, portas, o nome, os access tokens todos, o access token da Stripe, a Stripe é o meio de pagamento deles, há aqui muito material, portanto, aqui muitas coisas graves de segurança. A recomendação que eu dou a todos vocês é não registem com dados verdadeiros. não registem com dados verdadeiros. E nós estamos aqui a falar de uma aplicação que não tem nenhuma CDN por cima, não tem rigorosamente nada, está completamente aberto ao público, consegue saber de tudo só. Isto é informação pública, ou seja, não estou aqui a mostrar nada que eu não possa, isto é informação totalmente pública que está associada ao website deles. Não sei, mais uma vez, quem é que teve a ideia brilhante de dizer, malta, bora lançar uma aplicação que nem sequer tem uma CDN por cima, uma CDN normalmente, normalmente não, o trabalho de uma CDN é esconder toda a informação sensível relacionada aos servidores e àquilo que estás a usar, eles não têm nada escondido, como vocês viram tem tudo público. Não sei quem é que teve a ideia de dizer que era boa ideia lançar isto assim, resumidamente. A dar o meu verdito final de que a aplicação tem ideias boas, dá para melhorar, mas tem muitos problemas e eu não meti aqui os meus dados nem fodendo porque com o número de exploits que eu arranjei só de fazer uma super simples pesquisa de 5 minutos, eu encontrei tudo o que vos disse. Se me derem um utilizador e acesso à aplicação, a probabilidade de eu reencontrar um exploit para sacar a base de dados inteira da aplicação é gigante. Mais uma vez, não metam os meus dados pessoais aqui. Pronto. Ok? Por agora, deixem andar-se, deixem a aplicação. Imagina, eu só estou assim porque eu pus os meus dados pessoais. Não pus dados pessoais, eu pus o meu número e o meu e-mail de trabalho. Ok. Não é assim, então, mal, vai, que é isso. Deixem evoluir, deixem entrar na fase alfa, na fase beta, na fase oficial. e ao longo dos tempos. Eu vou também dando algum feedback daquilo que eu acho que está a ser a evolução. Por agora, uma pessoa que deixa uma API inteira aberta, mesmo que seja API desenvolvimento... E me deste em dispositivo? Pus no meu telemóvel. Ai, também aparece tudo. O telemóvel. Ai, meu Deus. Mas, não é uma pessoa que percebe minimamente cyber security ou sequer está preocupada com os dados das pessoas. Portanto, é o meu verdito final. Lembrando que vocês me podem enviar... Pronto, e eu agora, o que eles têm que fazer é trabalhar nisto. Têm que trabalhar nisto. E eu acho que a Topics vai conseguir, mas eu preciso mesmo que eles deem assim uma clean. Vejam tudo, tudo, tudo. Mas estou chill, estou chill. Estou mais que chill, tipo... Ok, conseguem as minhas coisas. Se alguma pessoa realmente quiser as minhas coisas, consegue. Qualquer hacker ou whatever, consegue. Portanto, eu estou chill, mas tenho que ter cuidado. Claro, temos que ter cuidado. Não podemos estar chill, chill, chill. Yeah. Obrigada, YouTube. I love you so much. Espero mesmo que vocês gostem deste vídeo e portem-se todos muito bem. Tchau, YouTube. Beijinhos. Bye! Tchau, 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 tchau